Acorda meio dia, o pai fala vai lavar o banheiro Você quer que Deus te reconheça quando você desonra as autoridades Eu nunca vi uma geração de você como essa Calma, fica até 2 horas da manhã no WhatsApp Mas não tem 10 minutos pra acessar a palavra de Deus Rebeca, dê tchau a vovó Mande um beijinho Mande um beijinho estralado, daquele estralado Assim, mande pra vovó Rebeca 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 Filho, o filho Rebeca Mande um beijinho pra vovó estralado É pra vovó, mande estralado E aí